Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória, o seu choro não foi em vão Pois, filho, a sua oração chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas que estás passando estou pondo hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Você foi aprovado Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas que estás passando estou pondo hoje o fim Levante a cabeça outra vez Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas que estás passando estou pondo hoje o fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Pois, filho, a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Pois, filho, a miser de céu Sua prova daha Uma vez Kotou Obrigado.